E essa é a feira de caprinos e ovinos pessoal, bode e ovelha aqui de Campina Grande, Paraíba Bastante cheia aqui, bastante animais E vamos para mais um vídeo aqui né, se inscreva no canal, você que não é inscrito Deixa um like, ativa o sininho para receber as notificações A gente vai pesquisar aqui o preço, mostrar a qualidade dos animais Fazer aqui a cobertura completa aqui da feira de caprinos e ovinos Pronto, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores Vamos falar da J-Mangueira para irrigação pessoal A J-Mangueira para irrigação você encontra a mangueira de 1 polegada, 3 quartos e meia polegada Lembrando que é rolo com 100 metros E se for região de Campina Grande próximo aqui pessoal Até 20 rolos eles entregam, uma distância maior do estado Vou me dar a entrega aí com o nosso amigo Jardel Lembrando que a J-Mangueira também trabalha com grão de polietileno Então pensou em mangueira para irrigar a tua plantação? É com a J-Mangueira E vamos falar também do BRS Capinha Sul Toda quarta-feira o seu Rosange está aqui na feira do gado de Campina Grande Vendendo as mudas do capim BRS Capinha Sul e do BRS Curumim Precisando fazer uma vazanta aí na sua chacra, fazenda, propriedade, enfim O seu Rosange tem as mudas de capim ideal É o BRS Capinha Sul, BRS Curumim Encomenda, vir aqui na feira do gado de Campina Grande, Paraíba Se for região de Campina Grande aqui, ele pode até estar entregando Dependendo da quantidade e da distância E aproveita aí que está chovendo né pessoal Graças a Deus aí está chovendo aqui na nossa região Deu um tempinho de sol, mas já voltou a chover de novo, graças a Deus Vai plantando o capim, vai plantando milho, feijão E o negócio com fé em Deus vai dando tudo certo né Vamos lá pesquisar aqui o preço aqui hoje Vamos começar aqui por essa cabra aqui E você é uma sodó É, é, farida com esses dois? É um casalzinho aí? É, um casal Um casal pessoal, bonito hein Ela dá um leitinho bom, não dá? Um litro Um litro Aí, cabra bem cheira aí ó Agora um casalzinho é a primeira de luxo hein rapaz Isso vai para Cariatá viu Cariatá? Deus quiser, se não vender aqui é para Cariatá Ah, se não vender aqui vai estar lá em Cariatá domingo Deus quiser Mas vai vender aqui Tá, se Deus quiser Deus quiser né O que quiser leite de cabra pode procurar em Morgeiro Ah, você vende leite de cabra? É, Tino Como é seu nome? Tino Tino, de Morgeiro mesmo é? É, de Morgeiro mesmo Lá em Morgeiro, vai procurar Tino Lá em Morgeiro Todo mundo ensina Todo mundo ensina onde é aí ó Ele vende leite de cabra aí pessoal Quanto é um litro de leite de cabra? Rapaz, eu vende 4 reais 4 reais o litro de cabra né 4 reais aí pessoal E o preço dela aqui? 600 600 Aí, 600 reais é o preço dela aqui E essa outra? A cabra ou a marran? É 200 200 Amarran ainda né Primeira Obrigado seu Tino Obrigado meu amigo aí Na hora, esse loto não é seu não É não É não Eu passo para meus amigos Lá em Morgeiro Zé do João Diogo Bigordão Meu amigo Nito lá na Serra Grande amigo meu E a cara toda a turma do Cariatá Na hora Obrigado Olha que 3 coisas bonitas aqui pessoal É 3 fêmea amigo É 3 fêmea? 3 fêmea 3 marran Aí pessoal 3 marran ainda 3 dó Primeiro aí marran E o preço dela amigo? 2 mil 2 mil Aí 2 mil As 3 aí pessoal A pedida é 2 mil As 3 aí 3 marran Primeiro aí Pra quem quer fazer uma criação 1? 1 viga 1 viga Ah tá Aí a primeira Pra quem quer fazer uma criaçãozinha né É Primeiro aí ó 2 mil reais Obrigado chefe Valeu Bom dia Bom dia meu irmão Belezinha meu chefe Belezinha meu chefe Dá uma cabrinha parida? É Dá pra molhar o cuscui e o leite dela? Dá na hora Dá? Dá na hora Paridinha no casal né? É Paridinha no casal E o preço dela? É 550 550 Aí paridinha com 2 aí ó Dá pra comer o cuscui com leite Dá pra molhar o cuscui ainda E o bodinho? O bodinho é 230 230 é o bodo É Mas tem um choro aí Dá pra chorar um pouquinho? Dá pra chorar um pouquinho Dá pra chorar? Dá Nem que seja uma lágrima Nós tiramos o fenômeno de comprar o cuscui É Aí tá certo Valeu meu irmão Obrigado boa feira tudo de bom Na hora Você também Vamos junto meu amigo Valeu Loto bom aqui ó A partir de quanto aí chefe? R$3,50 A partir de R$3,50 aqui Olha o piloto Primeiro aqui ó É macho e fêmea né? É Tem uns macho no meio Tem umas fêmeas aí Primeiro Obrigado viu Deus do bodo bom aqui ó É capadão inteiro né? É inteirinho Inteiro aí Todos dois né? É Pra reprodutor né? É Mas dá pra capar ainda se quiser Rapaz o seguinte A gente tá mamando viu? Ah ainda é novinho É Olha a mandilha aí A mandilha é Um de cada? É Ah tá Então é novinho Dá pra cá Se quiser capadar Se não quiser pra reprodutor né? E quanto é que tá pedindo um? Rapaz eu pedi R$3,50 R$3,50 né? Em cada um né? Cada um Em cada um R$3,50 em cada um E as cabras? A cabra é R$2,50 R$2,50 as cabras né? R$2,50 as cabras aí Primeiro Obrigado Boa feira tudo de bom amigo Ô rapaz Ô rapaz Que bonitão hein? É o doco né? É o doco né? Dá mais de 30 quilos Olha que coisa boa Tá pedindo quanto esse Corregão? R$7,50 R$7,50 né? É Dá uns 40 quilos Rapaz é uns 30 R$35,00 né? R$35,00 né? R$35,00 né? R$35,00 né? É bonito aí né? R$1,50 R$1,50 Tá pedindo R$1,50 Tá pedindo R$1,50 R$1,50 Agora é bonito também aí ó Show de bola R$1,50 Primeira de luxo R$1,50 Oi E esse lote? Esse lote é de ovelha? Eu comprei, comprei, comprei É pra bate? Pra bate Show de bola aí ó Show de bola aí ó Veja, bom de rentada aí ó É pra onde? É pra Boa Vista Boa Vista Boa Vista E a sua rotina? Vai pra Boa Vista também Vai pra Boa Vista também Tudo pra Boa Vista aí ó Coisa boa So tudo a Joado Tô bugado To joado Valeu mano Obrigado O Wesley aí Wesley Lagoa seca Oi Wesley Wesley Boa Vista Coisa boa Aí ó Vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo ele Ô Olha a partir do controle Band 160. Tem choro, né? A partir de 160 aqui, ó. Aí tem aquela velha conversa, aquele velho touro. É, hein? É macho e feio, né? É. A pedida. A pedida. Ei, show de bola. Obrigado, hein? Tamo junto. Eu que agradeço. Boa feira, boas vendas, meu amigo. Olha ele aí. João do Mojeiro. Dá pra lá na terra boa. Eita. Você não foi mais lá, vamos rir pra cá, né? Vamos rir pra cá. Ô, João, e olha esse lote bonito hoje. Isso aqui tá junto. O que eu comprei, tá aí, ó. A luta pra vender aí, né, João? Mas hoje tá feira, tá fraca. Tá feira, João? Tá fraca. Vender ainda não? Vai vender. Vai vender. Esse é um carneirão. É, carneirão. Ô, João, esse carneiro é quanto? 450. 450. E a parida é qual, João? A parida é essa daqui, ó. Com essa borriga aí. Conta ela com a borriga. 500. Tô pedindo 500 nela. 500. Dá uns demais, ó. Olha ali, ó. Trancos no fundo ali também. 450. 450. E o borrigo 400. 400. 402 aí, hein? É. Tá morrendo, tá morrendo, pai. Cuidado. Vamos focar o bichinho. Pera aí, pera aí. Tá morrendo aí. É marramba. É marramba. É marramba. É marramba. É uro, velho. Olha o uro aí. Pois tem caroço, tem nada. Olha o uro. Pois tem caroço, tem nada. E aí, meu grande amigo Carlos? Vai mandar um alô. Vou mandar um alô pra meu amigo de Genésio, lá do Recisninho, que ele não mandou pra mim. Tá bom. E pra meu amigo Daniel, lá de Cabaceira, Ribeiro de Cabaceira. Vem, Daniel. Tô mandando um alô pra tu aí, um abraço. Tu é meu grande amigo também, viu? Pra meus amigos de João Pessoa, pra toda a galera. É, lá do Sirigi. É, Manassé do Sirigi, meu grande amigo Manassé. O senhor Antônio L.A. lá em João Pessoa, o pai dele, que a gente vindo junto. Vou mandar um alô pro senhor também, senhor. Que Deus abençoe todos aí. Tá me assinindo, pro grangeiro, um alô pra você ali de novo. Deus abençoe vocês todos aí. Tchau. Fica com Deus. Valeu, João. Obrigado. Boa feira, boas vendas, tudo de bom aí, ó. Obrigado aí. Uma hora, João. Obrigado, cara. Opa. Quanto é esse? Quinta. Quinta. Agora tem a cor. Esse aí é produtor mesmo, hein? Tá, aqui já tá fogoso, ó. É o quê? E esse aqui? Isso aí é de duzentos. Esse loto é teu ou não? É de fraco. Oi? É de vocês aí, é? É teu? A partir de quanto aí, amigão? Trezento. Trezento, né? Tudo marcha, amigão? É, tudo marcha. Tudo marcha aí, né? Aqui trezento reais aí, pessoal. Primeiro. Obrigado, amigo. E aí? E aí? Belezinha, meu filho? Tudo parida aí hoje, hein? É, tudo parida. A partir de quantas paridas? Esse credão é dela também. Trezentos e cinquenta as paridas. Trezentos e cinquenta as paridas aí, ó. Trezentos e cinquenta as paridas. E esse credão é dela também. Esse credão é dela também. Ah, esse aqui? Esse preto? Sim, dela também. Quanto é esse preto? O preto é quanto? O preto é quanto? Dozentos e cinquenta. Dozentos e cinquenta o preto, né? Primeira. Valeu, amigo. Obrigado. Fala, João. Mandar um alô pro meu primo Bobó, lá do Camorim, que ele tá ocupando Gode. Bobó? É, você não vem, Bobó, mas eu tô mandando um alô pra você e um abraço, meu primo. Na hora, João? Tô junto misturado na feira de Cariatá, domingo, em nome do seu Deus, eu resolvi. Valeu, meu amigo. Deu, Bobó. Tchau. Fêmea. Fêmea. Ah, três fêmeas, né? É. Marran ainda, né? Três marranzinhos aqui, pessoal. A quanta, amigo? Rapaz, o que dá pra pedir a duzentos cor de enrolada aí? Duzenta enrolada, né? É, sei sim. Enrolada aí. A pedida. A pedida, né? Três marranzinhos, a duzentos enrolada aí, ó. Todas três gordinhas, né? Todas três gordinhas, né? Tem que comer aí, pessoal. Tem medo. Só tá com elas três mesmo, né? É. Obrigado, viu? Valeu, meu amigo. Meu patrão, bom dia. Como é que o senhor tá? Valeu, velho. E a partir de quanto aí hoje? Duzentos e cinquenta e trezentos na venda aí, velho. Duzentos e cinquenta e trezentos. Duzentos e cinquenta e trezentos. Duzentos e cinquenta e trezentos. Duzentos e trezentos e trezentos. Duzentos e trezentos e trezentos. Todo preço aí. Todo preço, né? Todo preço aí, pessoal. Tem cabra aqui, tem bode. Show de bola aí. Duzentos e trezentos. Obrigado, meu amigo. Valeu. Ó, casalzinho bonito, hein? Ó aí, Del, o que é bom aí? Ó aí. Lopezinho aí, ó. Quanto? Quatrocentos e cinquenta. Duz macho ou como é que é aí? Duz macho. Duz macho. Tem novinho aí, ó. Quatrocentos e cinquenta. Duz machinho. Agora é bom, ó. Aí tem aquele chorinho. Dá ainda ou não? Aqui eu acho que não tem quatro, não. Tem não? Tem não. Dá pra vender. Dá pra vender, né? Quatrocentos e cinquenta. Um carneirinho desse na fazenda é quatrocentos pra cada um. É, né, mãe? É. Ó aí, ó. Muito boa. Obrigado, isso. Valeu. Valeu, meu amigo. Tem uma passadinha aqui no quadro. Olha que lote primeiro de lixo aqui, ó. Olha que lote primeiro de lixo aqui, ó. Olha que lote de ovelha aqui, ó. Queira, é ter esse lote? A partir de quanto aí, amigo? A partir de duzentos e cinquenta. A partir de duzentos e cinquenta. Olha que lote primeiro aqui, ó. A partir de duzentos e cinquenta aí. Agora é o outro primeiro de lixo. Olha só. Um ou cem. Obrigado, meu amigo. Valeu, amigo. Eu giro por aqui, pessoal. Tem alguns curral aqui ainda. Cheia aqui, lotada. Olha essa daqui como é que tá, ó. Olha só cabra aqui, ó. Coisa boa aqui para fazer uma solta aqui, ó. Os carneirinhos aqui, primeiro de lixo. Outro curral selecionado aqui. Queira, bom dia. Bom dia. Tá, quanto é o teu hoje? Sete e sete. Uns três? Parida, é. Ah, ela é parida? É, é. Ah, é dela ali, hein? Ah, não tá. Sete e sete aqui parida, pessoal. Dois marchinhas, hein? Dois marchinhas, hein? Dois marchinhas aqui, ó. Isso aqui é a mano. Sete e sete reais aqui, ó. Deu tomando mano, né? Tomando mano ainda, né? Novinho, né? Novinho. Obrigado, meu amigo. Valeu. O chão ainda tá aí para vender ainda. O chão que a gente filmou aí no início aí, ó. O chão que a gente filmou aí no início aí, ó. Ainda tá à venda aí. Tem poucos animais, não tá tão cheio pessoal, mas tem bastantes animais aqui ainda hoje. Então é isso aí. Esse é o resumo de hoje. Feira de Caprins e Ovinho aí, ó. Olha lá, você não tá restrito, viu? Tchau.